E eu gostaria de começar com um problema particular, que me parece que circula vários dos comentários que nós temos ouvindo aqui nessa manhã. Uma empresa de aviação chinesa, e o exemplo é adaptado para preservar a privacidade, preocupada com as demandas para cortar emissões, começa um estudo de adaptação do seu motor para modificar o combustível do querosene para fontes naturais. E aí inaugura um diálogo negocial com os Estados Unidos, com o Brasil e com a Europa, para avaliar a pegada de carbono do etanol da cana, no caso brasileiro, do etanol do milho, no caso americano, e do biodiesel europeu. Resumindo a história, no meio desses diálogos, o Brasil acaba ficando de fora do processo seletivo. O motivo? As emissões causadas pela cana brasileira provocavam um empurramento da fronteira agrária para cima da Amazônia, e, portanto, o valor do carbono potencialmente emitido pela Amazônia deveria ser computado no inventário da cana brasileira. Não se levou em consideração, e não faltou argumento, sobre a importância de se considerarem as políticas agroflorestais e ambientais implantadas no país. Não se levou em conta que o Mato Grosso possui 10%, se muito, da sua área agricultável, e pelo menos o triplo disso, em áreas com algum processo de degradação. E também não se considerou que, no caso, a cana que estava em jogo era plantada em São Paulo. O que esse exemplo significa, porque ele é relevante para nós, a meu ver? Eu creio que, primeiro, ele sinaliza uma outra forma de vulnerabilidade que se torna cada vez mais frequente no agronegócio e que é diferente das vulnerabilidades com as quais estamos mais acostumados a tratar, que são as vulnerabilidades de clima, de preço e de mercado. A segunda é que ela sinaliza que os padrões de realização de comércio entre empresas e países estão se alterando rapidamente para considerar fatores que vão além do preço. E terceiro é que isso não é apenas um exemplo isolado, mas é a primeira prestação de um outro futuro em que a política e as negociações se misturam na definição dos padrões. Quais serão os padrões que vão disciplinar o comércio, os vencedores e os perdedores? Nós sabemos que existe uma espécie de pacto mundial a favor da sustentabilidade do clima, mas, mais específico do que isso, existe um acordo de que nós precisamos promover a descarbonização da economia. O desafio, portanto, é pensar em uma forma de fundir linguagens construindo em cima da linguagem convencional da economia contemporânea uma outra do carbono, de modo que, à medida que a competição por empresas e por produtos avance, gerando mais competitividade, se reduzam as emissões de carbono na atmosfera, gerando, portanto, um jogo de ganha-ganha. Não há caminho único de se implementar essa fusão a propostas e experimentos diferentes, mas há uma medida que tem se tornado a grande convergência nas negociações internacionais, como de Glasgow, como nos fóruns diplomáticos por aí, que é a criação de um mercado global de carbono. Criar um mercado global de carbono passa, pelo menos, pela implantação de dois pilares novos, ambos criados artificialmente. e, ao olhar para eles, eu retomo parte das conversas que foram apresentadas antes, mas dou um olhar, talvez, um pouco diferente, que me parece central. O mercado de carbono, ele não é como o mercado de coisas naturais que nós conhecemos. É um artifício criado por lei. E, na criação desse artifício, o primeiro passo é inaugurar a sua métrica, para usar as palavras que me antecederam. Essa métrica, portanto, ela tem, sem dúvida, um componente científico e deve ser pautada no melhor conhecimento, mas ela vai além disso. Imagine aqui um seguinte exemplo. Nós sabemos quanto custa o preço de uma saca de soja vendida no porto de Paranaguá hoje. R$ 165. Agora, quantos carbonos estão presentes nessa saca de soja? A resposta óbvia depende. Se nós formos considerar o padrão de comércio da soja utilizado na Espanha, a soja dos Estados Unidos é outro. Do Mato Grosso ou de Mato Piba é um valor diferente. A maneira como se computa a métrica depende se nós vamos considerar dentro dela o clima, o bioma, a técnica, a tecnologia, a qualidade da semente, como ela foi plantada, colhida e transportada. Todos esses critérios têm o potencial de gerar resultados diferentes, todos eles chamados de ciência e de uma boa ciência. O problema se coloca quando nós começamos a ver que agora o mundo, na criação desse mercado global de carbono, negocia qual vai ser o padrão de referência do mercado que vai valer para outros produtos. A Europa, nesse momento, discute a criação da taxa de fronteira no mercado. Isso significa que a Europa, ao fazer isso, pretende adotar uma métrica que vale para os seus produtos, mas que será exportada por meio desse sistema de gestão deles para todos os outros produtos que se comercializarão com a Europa. Como o Brasil se portará diante disso? O mercado funciona com métricas, que são escolhas feitas também com base em interesses, mas ele também depende de metas. Porque se a métrica cria linguagem, o que cria, de fato, o movimento do mercado, a demanda e oferta, são as metas estabelecidas para o funcionamento desse mercado. E aqui, um outro problema análogo, esse primeiro se forma. porque um mercado de carbono, como eu disse, é um artifício. Vem uma lei, estabelece uma meta, distribui por mercado, por setor e por produto, cria uma escassez que dá origem a um valor que se torna propriedade que pode ser trocada no mercado. Agora, conforme nós fixamos essa meta, mais abrangente e ambiciosa ou menos, nós também temos o poder de influenciar a dinâmica de exigências sobre os produtos para que eles reduzam as suas emissões. Outra vez, enquanto a Europa decidir fazer isso, ou os Estados Unidos, preocupados com seus produtos e seu mercado, essa é uma decisão soberana europeia. A partir do momento que a definição dessa meta serve para estabelecer um padrão de exigência para o mundo, isso começa a expor a vulnerabilidade, a realidade de produções de setores e de serviços ao longo do planeta. Qual é o risco que aqui se coloca? O risco é que os protocolos que nós possuímos, que organizam a construção dessas métricas e que orientam a criação dessas metas, ou são abstratos demais e genéricos, como é o do IPCC, ou são ainda muito precários e pouco capazes de disciplinar com detalhe como deve-se estruturar um mercado de maneira a ser minimamente inclusive responsável. Alguém aqui entre nós se pergunta como a Europa vai definir a sua métrica, a sua meta para a organização do seu mercado de carbono que ela quer que se expanda pelo mundo. Naturalmente, a régua que ela vai usar é a régua da capacidade do seu próprio produtor para, ao fazer isso, puxar a corda para promover a descarbonização sem que isso implique quebrá-lo. Mas, ao fazer isso, isso também vale para nós. Nós não estamos sendo consultados, nós não estamos participando de forma aprofundada dessas negociações. Agora, porque a Europa tem corrido, e aqui é o caminho da conclusão, para criar o seu mercado global de carbono e fazer isso de uma maneira que sirva de paradigma para o mundo? Porque no jogo dos padrões, na política dos padrões, quem sai na frente leva. essa é a regra de qualquer mercado em rede que envolva repetições de compras e vendas, como é o caso do Facebook, como é o caso do Twitter, como é o caso do WhatsApp. Depois que se cria um padrão, é muito difícil revisá-lo. Como é o caso das negociações sensíveis que acontecem no mundo hoje com a utilização do 5G. Vai ser o padrão americano ou vai ser o padrão sirneis? Quem define o parâmetro da comunicação e do comércio define, segundo seus interesses, quem tem mais chance de vencer. E, portanto, isso exige de nós uma cautela muito particular para ver como o mundo começa a se mover nessa transição para uma economia verde. Sim, todo esse movimento se dá com base na ciência, mas qual ciência? Como ela vai ser organizada? E o que ela significa para nós? E aqui eu concluo com três mensagens rápidas. O fato, nós sabemos que o mundo está mudando e que esse fenômeno de compras organizado no passado numa era pré-carbono vai ser cada mais, cada vez mais informado por negociações e estabelecimentos de padrões que ainda hoje não estão vigentes ou estão abertos à negociação. Segundo, o Brasil precisa se estruturar na sua retaguarda, criar a sua defesa com uma rede de inteligência qualificada que reúna ciência da Terra junto com ciência institucional para participar desses fóruns, se não para nos, no mínimo, para nos defender e orientar um diálogo qualificado com o mundo. Por fim, para isso, nós precisamos começar, acima de tudo, a definir em um meio qualificado como esse, utilizando as academias, as organizações centrais, como o país vai se organizar para criar o seu protocolo nacional de carbono, para colher o inventário de cada produto do agronegócio em cada hectare, em cada parte do Brasil. E ao fazer isso, fazer o que fazem os países quando eles vencem as disputas pelos padrões. Quem ganha não é necessariamente quem tem a maior economia, quem ganha é quem sai primeiro e apresenta a sua resposta com mais informações, com mais organização, com mais celeridade. Para isso, nós temos uma estratégia ou um desafio que precisa ser cumprido com imensa cautela, com imensa preocupação. Eu não tenho medo da capacidade competitiva do agronegócio de jogar com qualquer pessoa dentro das quatro linhas. Eu tenho medo de alguém pegar a bola, levar para casa e não deixar a gente vender para eles. para isso é que a gente precisa aprender a olhar para essas métricas como uma prioridade científica, mas também como orientação política.